Exatamente, Manu. Marília tinha já uma agenda cheia aí, né? Ela ficou parada por tanto tempo por conta da pandemia. Tava empolgada, animada em voltar a fazer esses shows. Pro ano que vem, tinha um álbum As Patroas aí pra ser lançado, inclusive com um show marcado no Allianz Parque, em São Paulo, esperando uma multidão, mas infelizmente esses planos foram interrompidos. Só que a Marília deixou muitos trabalhos gravados também. A gente tá aqui com o produtor musical, Jenner Mello, no estúdio, onde ela gravou, inclusive, com o cantor Taroni, o último trabalho gravado aqui, né, Jenner? Fala pra gente um pouquinho de como era essa Marília mais próxima de vocês, inclusive muito alegre, mas também geniosa, né, Jenner? Bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo que tá ligado aí na Record. Estamos ainda absorvendo essa notícia, esse acontecimento que abalou, não só nós que trabalhamos com a música, somos profissionais da música, mas, com certeza, o Brasil todo, né? Nós perdemos uma grande estrela, nós perdemos a nossa rainha do sertanejo, a rainha da sofrência, como ela foi apelidada, e hoje é o nosso coração que tá sofrendo. Mas o que ela deixa é muita energia, muita alegria, muita verdade, que era o estilo Marília de ser, né? Ela era autêntica, e se precisasse ser dura, também era porque gostava de um trabalho bem feito ali, né? Ela sempre foi muito exigente, claro, primeiro com ela mesmo, com o trabalho que ela fazia, e com as pessoas, os profissionais, que estavam envolvidos ao redor dela, porque ela queria sempre fazer o melhor, ela queria mostrar a música dela, a arte dela com muita verdade, com muita força, e isso era muito evidente. Por isso que ela também era um pouco geniosa, viu? Uma geniosa do bem ali, né? Você mesmo tava me contando, olha só, Manu, que eles tiveram ali, né? Um arranca-rabo, num determinado momento, mas que resolveram tudo sentando numa mesa e bebendo cerveja. É, os problemas com a Marília, a gente resolvia tudo numa roda de boteco, tomando a cerveja. O nosso início, quando a gente se conheceu, em 2011, não foi dos melhores, foi um mal-entendido que teve entre eu e ela, mas um dia a gente se encontrou numa roda de cerveja, e a gente resolveu, colocou tudo em pratos limpos, e aí depois tornou uma amizade, e fizemos outros trabalhos, vários trabalhos juntos. A Marília tava no melhor momento dela? Ah, com certeza. Os números da Marília são, assim, absurdos. são gigantescos. Ela alcançou a maior live, né? O maior número de ouvintes assistindo a live ao mesmo tempo, 3 milhões e 300 mil pessoas, um recorde que ultrapassou Beyoncé, enfim, grandes artistas mundiais. Então os números da Marília são absurdos, né? O alcance dela tem mais de 14 bilhões de views no canal dela, do YouTube, duas vezes a população do mundo. Ela tem de visualização nas suas músicas. Então ela produziu muita coisa, e com certeza estava no melhor momento da sua carreira. Qual a importância da Marília pra música sertaneja? Ela abriu as portas pro feminejo. A gente já tinha outras cantoras, Roberta Miranda, mas na atualidade ela conseguiu dar voz pra essas mulheres, né? Como que explica essa identificação, né, das mulheres com a Marília? É, a Marília, muito precoce, né? Ela sempre foi muito precoce, então ela começou a escrever muito cedo. E a questão de ela ser autora, de ela ser compositora, foi determinante nisso. Porque ela, através das letras dela, ela colocou pra fora um sentimento que tava ali, um nó na garganta da mulher. Que a mulher queria colocar pra fora, que a mulher queria falar. E como a maioria das músicas eram voltadas pro homem, da perspectiva do homem... Muitas vezes machista. E algumas vezes, e várias vezes, machista, vendo a mulher simplesmente ali, né, como um objeto. Enfim, a mulher sempre a parte mais frágil. E Marília vem escrevendo o contrário. Vem falando, e porque é a realidade. Porque existem, claro, pessoas... O homem forte, o homem fraco, a mulher forte e a mulher fraca. Entendeu? Então qual a diferença? Não é o gênero que determina isso. E ela, como uma mulher extremamente forte na sua personalidade, passou isso também pras suas letras. E ela, inclusive, teve a genialidade de fazer o homem cantar o que ela sentia. Enquanto ela ainda não tinha voz ali no mercado, ela compunha para os homens darem voz às mulheres já, né? Exato. Henrique Juliano, Jorge Matheus, enfim, grandes artistas gravaram músicas escritas pela Marília de uma ótica feminina. Então ela fez o homem cantar o que a mulher queria ouvir. A gente tem, inclusive, um trechinho, mano, vou pedir para o Jener pegar aqui para a gente, do último trabalho gravado com o cantor Tayroni, da Bahia, aqui nesse estúdio, né? Coloca para a gente um trechinho para a gente ouvir aqui, pode aproximar o microfone? Essa música, ela gravou aqui nesse estúdio, como que a Marília estava nesse dia? Na verdade, nós fizemos toda a produção, o Blenheim, o produtor musical do DVD, e nós fomos para a gravação ali na Vila Cavalcari e ela surgiu, né? Quando ela entrou no palco, é uma energia. Ali, claro, existiam alguns convidados e outros que são contratados, né? Para estarem ali, então são pessoas que estão acostumadas com eventos, com artistas, enfim. Mas quando a Marília chegou no palco, quando ela pegou o microfone e ela começou a cantar, eu lembro, eu me emociono e arrepio, porque era muita luz, era muita verdade. E é engraçado, porque ela não participa, somente, ela não só participa para ajudar, porque ela é amiga, não, porque ela acredita, ela acredita. E ela cantou essa música com tanta força e hoje a música é uma das mais tocadas do Brasil, né? Tá certo, muito obrigada aqui pela atenção. Manu, a gente vê a generosidade dessa artista também, né? Porque ela deixou trabalhos gravados com vários outros artistas. Todo mundo queria gravar com Marília Mendonça porque era, sim, sinônimo de sucesso. Já era esperado sucesso se gravar com Marília Mendonça. Então, era generosa, fazia porque amava ali a música e deu voz a muita gente, principalmente a nós mulheres. Sem dúvida, vai fazer muita falta. Marcou o nome dela na nossa história, na história de tanta gente, né, Manu? Nada.